Cadê, Javano? Você vai fazer quantos drinks pra miúdo? Quantos você quiser. Eita, olha. Menino, muito bem. Muito bem. Cadê, tem aqui as cartinhas? É, eu acho que você deve falar no meu... Os vídeos aqui no site tem a carta de drinks também. Vai ter a carta de drink no site, né? É. É, eu tô descobrindo junto com eles aqui também. Tô natural, entendeu? Tô natural. Daqui a pouco vai chegar uma galera que vai embriagar todo mundo, né? Porque o consumidor precisa dizer se realmente, né? E é uma galera que toma uma, então vai vir de velho, adobo, todo mundo. Misturamos. O consumidor precisa consumir. Entendeu? Eu vou beber pouco porque eu preciso ver se todo mundo realmente vai sair daqui de pé. Então se prepara. Era pra ser só uma publicidade e virou uma rave aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, gente, só uma surpresa. Eu tava bebendo aqui. Eu tava pegando mais uns dois depois. Porque teve a hora que ele tava falando, eu não peguei. Eu não sei fazer os cortes. Mina Marie. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que tomar mais pano. Ei, a começo... Olha, uns bastidores aqui. Kaká tá aí, né, Kaká? Simão não sabe que você tá bebendo. Não bebo. Olha... Eu só bebo o Jimmy lá. Eu sei que é, képler. Olha, eu bebo, eu bebo. Muito bem. Vai tomar uma comigo, gente. E aí começou assim. Deixa eu explicar pra eles o que tá acontecendo. Seria só uma publicidade normal. Eu me apaixonei por Mina Marie. A mulher caindo ali. E aí, cara, já vou num terceiro drink diferente. A gente criou uma novelinha pra vocês. Que não tava... Ia ser só nas minhas stories. Ia ser só as fotos e os vídeos. Eu e Gelo. Cadê Gelo? Gelo, cadê? E aí, vocês vão pirar que vocês vão ver os drinks que eu e Gelo tá fazendo aí. E vai passar pra vocês. Que é muito... Ei, delícia. Acabou. Já era. Mina Marie. Eu odeio os hombregados pegando meus convidados, tá? Luiz, não fica conversando aí, não. Que me devem até hoje, viu? Vou cobrar agora. Me devem até hoje. Eu não posso revelar o que a gente tava conversando agora. Mas tem algo que é de minha propriedade estar com você. Nunca foi. Seu. É o quê? Não posso falar da vida. Eu sei. E aí, cara, aproveita que você tá devendo. Pague logo agora. A gente tem umas coisas pra acertar. Tá se vendendo pra São Paulo. Posso pagar e posso trazer meus bens que estão lá, Damiano. Não tem nada na sola, não. Sempre com a língua péssima, né? Tá organizado, tá bonito. O que é que tem feito, hein? Tá organizado esperando o João Kepler. Olha aí, ó. Eu tô bonito. Eu tô imitando o Cacá. Mas o João tá de cinto, ó. Ô, João, você tá no Nestop também, é? É. Muito bem. Tem muito carinho pra essa empresa dos meninos, viu? Todo mundo tá aqui. Tá na non-stop. Não, no fim das contas, eu nunca saí, né? Eu não consegui se desprender, não. Bora voltar. Tu começa o Luiz aqui pra não voltar, né? Ah, peça bons milhões, entendeu? Eu respondo, hein? Tá no cheque. Tá bom. Naquela época, a carreira era mais barata. Agora é mais carinho. Mas eu vou dizer, ó. Mais uma coisa, eu vou tirar meu chapéu. No Nestop é uma das maiores empresas de influenciadores do Brasil. Que vocês conseguem fazer com influenciadores. Colocar na Netflix, colocar... Vocês me colocaram no Multishow. Inclusive, tem o meu programa voltando aí, né? É, da SESCAD e SESCAD. Foram vocês, é. Isso hoje. Ó, o primeiro Originals do Instagram, contando stories também. Foi, é a primeira vez que o Instagram patrocinou alguém no Brasil? Foi. Não, não. Dá a SESCAD e SESCAD. No Nestop tem os seus, entendeu? Mas não vou poder voltar, querido. Porque eu... Não, Nestop tem eu, né? Ai, que nada. Você começa a fazer as aguentas, assim, mais todo dia, hein? Mas olha, escuta. Cadê o Lucas, que é o legal do casal? Tá já chegando, que eu chamei uma galera. Peraí. Cadê a Simone, que é a melhor de todas do casal? É, eu tenho que admitir. Tá se achando com ela bombando, né? Ela é maravilhosa. Ei, ela tá bonita, viu? Olha a cara dela. Que pira aí. É um orgasmo mental. Mas eu tive dedo meu ali naquela música também, viu? É, erro gostoso. A música dele. Eu estava lá, por exemplo. Ei, e já já a gente vai estar vizinhos, né? Ei, meu vizinho, né? É, é. Mas de acordo com o que o Luiz me passou aqui, tá um certo, não te muda. O que é? O Júlio. O Júlio tá lá, menino. Semana que vem não ia, tá? Não, que eu tenho o São João da Vila pra organizar, entendeu? Mas tu me falou não, agora, da documentação da casa? Tá tudo pago, querido. Eu só devia na época que eu tava com você. Não, mas disso... Gente, não tem lógica a Simone não finalizar o São João da Vila, né, Douglas? Não tem lógica. O primeiro foi com ela. Entendeu? Tem que dar um jeitinho, né, Mariana? Pera, até agora pra ver, até quando o São João da Vila deu certo o primeiro, eu tava... Ah! Estou pra vocês, os convidados hoje. Já estão chegando, o preventor do Carlinhos. O Kepler também já tá aqui. O Né, ele continua gravando, tá adorando fazer os vídeos, mas tá bebendo. Daqui a pouco ele volta pra mostrar tudo pra vocês. Ô, Jacano, vai me convidar pro seu restaurante novo ou não? Eu vou tentar, eu não sei, eu vou pensar, eu vou falar isso. Ah, tá convidado, tu vai ter... Não, eu vou ter que ir lá. Avisa antes que ela vai descongelar. Por favor. Não, eu vou ter que ir. Tá bom.